Vai ao ar agora, o Zana pode, o Zana quer, e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. E é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Gente, inteligência artificial, assim como todas as espécies humanas e animais e todas as espécies vivas existentes no planeta, tudo sofre adaptação, upgrades, evolui. Eu acho, sim, que a gente fica assustado com essa coisa do ser humano ser substituído, com a gente se perder do amor e se perder da sensibilidade humana e todos esses conceitos que a gente tem como eu, as emoções, tem como valor, mas a gente não tem a menor ideia. E o futuro é sempre assustador em todas as eras, mas eu venho aqui trazer um ponto de vista, que é o ponto de vista sonoro. Imaginem que a inteligência artificial já está começando a compor músicas, está começando a criar vozes sintetizadas, covers de músicas famosas cantadas por artistas, de repente até mortos, pegando a sonoridade, o timbre daquela voz e fazendo aquela voz cantar toda a inteligência artificial, articulando e se apropriando de toda a informação existente, juntando dados e fazendo ela mesma toda essa sonoridade nova de vozes. O mundo novo vai ser todo controlado por som e por voz, porque como nossas vozes, assim como nossas dizes digitais, são únicas, não tem ninguém, com exatamente o mesmo timbre de voz, com certeza nossa voz vai ser um abre-portas, uma senha que nos permite acessar ambientes, fazer pagamentos e tantas outras funções do nosso dia. Abrir nossos carros ou nossos veículos voadores, a gente não sabe bem, já tem veículos que estão voando, então eu diria que a gente precisa se acostumar com esse tema e visualizar o melhor possível, que a gente evolua da melhor maneira possível, mas é incontrolável. A gente esse ano de 2023 está segurando, mas daqui a pouco, em 2024, Plutão entra em aquário e aí ficaremos 20 anos fazendo uma revolução nas nossas vidas, então as vozes sintetizadas que já estão aí nas uras, nos atendimentos telefônicos, que a gente já vê a presença dessas vozes fazendo certos serviços e certos trabalhos, elas vão cada vez mais se expandir. E no metaverso, por exemplo, a gente tem o sound design, que ele vai criar, porque gente, não tem nada mais sensível do que o som para criar uma realidade, você imagina o som que está ouvindo aqui, tem uma obra acontecendo aqui, tem o pé do cinegrafista aqui, o Luciano fazendo, tem uma geladeira funcionando, um motor da água lá atrás, os sons que estão compondo eu aqui me mexendo, esse papel que está na minha mão, a roupa, o tecido, minha mão quando passa aqui, é a sonoridade, então a gente, o metaverso ele já vai ser desenhado a partir do sound design e ele vai ter uma função fundamental para que a gente tenha experiências cada vez mais realísticas, então o som, assim como as vozes, as composições, as músicas, os covers, o sound design vão ser fundamentais nessa nova era de sound, o X, na nova era da inteligência artificial, então o sound X, o sound branding, o music branding, o sound design vão ser fundamentais para essa revolução tecnológica e não tem como não ser uma revolução humana, porque isso vai mexer no nosso imaginário, na nossa vida, na nossa convivência completamente, o mundo vai se transformar completamente, a gente já sabe disso, então vamos nos acostumar com o novo e se o nosso medo é que o amor se perca, eu sugiro vocês então escutarem All is full of love, love, da Bjork, que é um videoclipe dela como um robô beijando e amando um outro robô e ela dizendo que tudo está cheio de amor, Então vamos apostar nessa possibilidade, porque é a possibilidade que eu aposto, gente, eu sou uma otimista e uma fã do planeta Terra, uma fã incondicional dessa vida humana que a gente leva, eu adoro estar viva, ter um corpo para andar por aí, isso é maravilhoso, Então viva a inteligência artificial, viva o futuro e viva nós seres humanos que precisamos crescer para que a gente consiga fazer dessas experiências, experiências incríveis, experiências melhores, tá bom? Beijo e até a próxima, tchau! Esse foi o Zana Pode, o Zana Quer, o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara, até o próximo Zana Pode, gente, tchau! Tchau, tchau!